Olhe, ou venha, Solte seu corpo no mundo. Dance cada instante, Brinque comigo de novo. Nessa estrada, Um pé nas nuvens, Outro pé no outro lugar. Uma saudade, Uma viagem, Onde vai meu coração? Saiba como ser livre, Todo momento da vida. Viva, Viva, Cada instante, Dia após dia, Após dia. Nessa estrada, Um pé nas nuvens, Outro pé no outro lugar. E na saudade, Uma viagem, Onde vai meu coração? Uma viagem, Uma viagem, Ainda hoje, Ainda vem no caminho, Vem alguém, Mais alguém, Muito mais. Canto alegre, Canto alegre, Não sigo sozinho, Uma velha canção, Rock'n'Roll, Ainda vem mais alguém no caminho, É alguém que não sai nunca mais, É você Tão feliz e sozinho, É você Tão feliz e sozinho, Uma eterna canção help, É você Tão feliz e sozinho, Uma velha canção Rock e roll E também Mais alguém no caminho É alguém Que não sai Nunca mais É você Tão feliz e sozinho Uma velha canção Rock e roll Rock e roll